Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto Então hoje vamos falar a respeito de dois projetos Sendo que um deles já apareceu aqui no canal Eles estão iniciando uma comunidade aqui no Brasil E vão pagar até 100 dólares para alguns usuários E ainda um outro projeto que já está até um pouco mais estabelecido no mercado Mas eu vejo que diante de uma nova tendência que está acontecendo no mundo Ele pode ter uma valorização estratosférica Então, bora lá pessoal Bem, o primeiro projeto que vai aparecer no vídeo de hoje aqui é o da Inuco Finance Eu já cheguei a falar a respeito dele, isso na semana passada aqui no canal Deixei os links para você adquirir, ver como que funciona e tudo mais Eles novamente vão aparecer aí na descrição, caso você queira dar uma olhada Vai ter o link do Telegram aí e só para dar uma revisada É uma moeda que ela é lastreada em stablecoins Então a gente já viu antes no mercado Moedas que eram lastreadas em outras criptomoedas Ou seja, tem uma oscilação gigantesca Agora, uma moeda, uma criptomoeda com lastro em stablecoins Até então a gente não tinha visto Você fazendo um hold dela, você também consegue ganhar dinheiro E para a gente não prolongar muito e não ficar repetindo informação O que vai rolar agora de diferente, como a gente havia previsto no vídeo anterior Como eles estão chegando aqui no Brasil Eles vão fazer um sorteio aí Então vão ser 5 ganhadores, pelo que eu vi na descrição E cada um vai ganhar 100 dólares, tá? Em USDC, tá? Vai ser 100 em USDC Isso direto na carteira, sem pegadinha, sem enrolação Então acessa já o Telegram deles Que daí lá vai ter mais informação para você entender melhor como que isso daí vai funcionar, beleza? Bom, e agora vamos falar a respeito de uma moeda, uma criptomoeda ou um token, enfim Que eu vejo que pode ter uma projeção de valorização realmente muito forte Porque acompanha uma tendência mundial propagada pelos ideais globalistas Propagada pelas maiores empresas do mundo Propagada pela grande mídia E preste atenção, eu não estou falando de ideais Porque, diga-se de passagem, eu sou contra os ideais globalistas Eu sou contra os ideais da grande mídia Eu sou contra os ideais das grandes corporações Eu sou grande e vários tipos de ideais que rolam por aí Então eu estou falando nesse momento, única e exclusivamente De ganhar dinheiro e oportunidades de mercado Porque, apesar de não concordar com o sistema De não querer fazer parte dele Até certo ponto, todos nós fazemos E sair 100% dele é algo extremamente difícil É algo extremamente complexo Pois bem, eu estou falando aqui a respeito do CO2 Para ser bem específico, a tokenização de carbono Então, para você já dar uma olhada nesse token O que é e como funciona Se você entrar no CoinMarketCap Você pode colocar MCO2 Que você vai encontrar É o MOS Carbon Credit Ou MCO2, enfim Daí aqui tem a lista das corretoras Nas quais ele é listado Então você vai encontrar Na Coinbase No par USD E USDT Vai encontrar na Gemini No par USD Na Gate No par USDT Na QuickSwap No par USDC E na Mercado Bitcoin Para comprar com reais Inclusive, vou já até Até antes de explicar os fundamentos Vou mostrar aqui para vocês Para comprar na Mercado Bitcoin É bem simples Estamos aqui Na Mercado Bitcoin Então, na página principal Você vem aqui Criptoativos Vem aqui na busca Coloca MCO2 E você já encontra Daí você vai clicando aqui Tem as opções de depositar Enviar Converter E afins E você tem A negociação rápida A negociação clássica E a PRO A negociação clássica E a PRO Em relação a taxa São exatamente a mesma coisa Só muda a forma O painel Enfim A clássica talvez seja Um pouquinho mais fácil De você mexer A PRO Você vai ter o gráfico E a negociação rápida É uma forma que Você provavelmente Vai pagar taxas Um pouco mais caras Mas ainda assim Você vai conseguir Negociar Com um painel mais intuitivo Uma ordem a mercado Ou seja Vai ser mais fácil Para você Tá bom? Se você ainda não tem conta Na mercado Bitcoin Depois dos links Da Inuco Finance Eu vou deixar justamente O link Da mercado Bitcoin Tá? Eu não sei Se eles tem Programa de referenciado Ou não E eu acredito Que você também Não vai ter desconto nenhum Mas se de repente Você não tem conta lá E você quer comprar Você quer abrir sua conta Para comprar o MCO2 Né? Vai lá E usa meu link Aí Para criar sua conta Na mercado Bitcoin Bom Mas daí Como que funciona Essa história De crédito de carbono Bom A gente tem todo O conceito De que A emissão de CO2 É algo negativo Para o meio ambiente Então Eu vou ser bem sincero Para vocês aqui Em relação a isso Olha Eu não acredito Nesse discurso Tá? E eu não vou discutir Sobre isso Mas se porventura Você quiser discutir Não discuta comigo Vá lá E converse Com esse especialista Aqui Ricardo Felício Ele é pós-doutorado Em climatologia Antártida E ele pode Te responder No Instagram Ou de repente Num comentário No Youtube Ele vai saber Esclarecer Todas as suas dúvidas Ele já foi No programa Do Jô Soares Já foi no Pânico Enfim Esse é o cara Que manja desse assunto Mas agora Deixando de lado O que eu acredito E o que o Ricardo Felício Acredita Eu vou apresentar Para vocês O discurso globalista E o motivo Pelo qual Eu acredito Que o token MCO2 Pode ter Um futuro Interessante E uma valorização Talvez até mesmo Estratosférica Então O grande discurso Aponta Que o CO2 É produzido Pelo ser humano Em sua maior parte E não algo Que é apenas Pela natureza Então Esse CO2 Produzido Pelo gás Pelo ser humano Através dos odorantes Da geladeira E dos carros E tudo mais Ele sobe Fura a camada De ozônio E faz um estrago Nessa bola molhada Geratória Chamada terra E por consequência A gente A gente tem Sérios problemas Então Criou-se O conceito De créditos De carbono E como Funciona isso As empresas Grandes E malvadas Elas vão lá E uma Fala assim Poxa A gente tem que Começar A economizar Esse negócio De ficar Soltando muito CO2 Na atmosfera Então vamos fazer O seguinte Eu preciso Gastar Minha cota De CO2 Vamos estabelecer Cotas Eu preciso Utilizar a minha Cota de CO2 E você Pelo que eu vi Você consegue Economizar Então você vai lá Compra tokens De MCO2 E eu posso Comprar esses tokens De você Como eu Compro os tokens De você Então eu posso Emitir Esses tokens Aí você fala assim Ah Marcos Mas você acha Que essas empresas Vão aderir a isso Você acha mesmo Que as empresas Vão E eu vou dizer Um negócio Para vocês Vão Várias empresas Grandes Gigantescas Estão realmente Aderindo A esse discurso E eu acredito Que essa Coisa Vai Pegar De verdade De verdade mesmo Eu vou Até compartilhar Uma matéria Aqui com vocês Olha só A Globo E quando digo Globo Gente A Rede Globo A televisão Essa maravilhosa Emissora aí A Rede Globo E as linhas aéreas E a Gol Linhas aéreas Realizaram uma parceria No mercado aéreo Para neutralizar As emissões de carbono CO2 Em viagens Corporativas Indispensáveis Segundo um comunicado A imprensa No dia 28 A medida foi colocada Em prática Em setembro Quando todas as viagens De colaboradores Globo Passaram a ser Compensadas Pela venda De créditos de carbono Aplicadas Na preservação E reflorestamento De florestas nativas E em projetos De agricultura Regenerativa Na floresta Amazônica A compensação Das viagens Corporativas Necessárias E realizadas Pelos funcionários Da Globo É feita por meio Do token Moss Carbon Credit Ou seja A Rede Globo E a Gol Linhas aéreas Já estão Nessa pegada Aqui Conforme Descreve Nota Trata-se De um ativo Digital verde Em blockchain Criado pela Moss Climated Focado em Soluções sustentáveis Um token MCO2 Equivale a um crédito De carbono Ou uma tonelada De gás carbônica Que deixa de ser emitida Para a atmosfera Descomunicado Que acrescenta Os créditos de carbono Possuem certificado Internacional E as iniciativas Estão de acordo Com Protocolos Da Organização Das Nações Unidas Então gente Padrões internacionais A própria ONU Está falando aí Dessa parada Então por conta disso Eu acredito Que essa história De crédito De carbono MCO2 Pode vir aí A realmente Ter um fluxo De negociação Muito alto Mas é claro Que eu tenho Que sempre lembrar Vocês Que por conta Das determinações Da CVM Eu tenho que falar Olha Eu não estou autorizado Nem posso E vocês também Não podem considerar Isso daqui Como uma dica De investimento Toda responsabilidade Toda e qualquer Responsabilidade É de quem Decidir aí Comprar ou vender Qualquer ativo Que for citado Aqui nesse vídeo Então estude Por conta própria Muito obrigado Por ter assistido E até mais O que é isso?